Como criar um sistema político estruturado na soberania popular? Hoje temos uma democracia sem povo, um sistema em que a cidadania não exerce o poder. A verdadeira reforma política é uma reforma do poder, e não apenas do sistema eleitoral. É preciso discutir a democracia representativa, direta e participativa, pensando na ampliação dos espaços de poder cidadão e dos sujeitos políticos. Atualmente, a única forma de expressão da soberania popular é o voto, e ele tem limites e vícios. O poder econômico domina, e vários segmentos estão subrepresentados. Historicamente, o poder no Brasil sempre foi exercido pelas elites. Basta ver o Congresso Nacional. Nos espaços de poder, os trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres, a população negra, os povos indígenas, as juventudes, agricultores familiares e a comunidade LGBT estão subrepresentados. O poder no Brasil é hereditário, com as mesmas famílias se perpetuando nos espaços de decisão. Por isso, não é surpresa ver esses espaços ocupados sempre por homens brancos, ricos, heterossexuais e de uma única matriz religiosa. Lutar por uma melhor representatividade na política nunca foi tão importante e urgente. A reforma do sistema político precisa construir a soberania e o poder popular. Por isso, deve estar estruturada, inicialmente, em cinco grandes eixos. O fortalecimento da democracia direta, com o povo exercendo o poder. O fortalecimento da democracia participativa, por meio de conselhos, conferências e audiências públicas, definindo as políticas públicas. O aperfeiçoamento da democracia representativa, com o fortalecimento dos grupos subrepresentados, fim do financiamento empresarial e a democratização dos partidos. A democratização dos meios de comunicação e a democratização do sistema de justiça. Nessa luta, o Inesc prioriza a participação em três espaços de articulação da sociedade civil. A plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, a coalizão pela reforma política democrática e eleições livres e a campanha pela Assembleia Constituinte, exclusiva e soberana do sistema político. O Inesc sempre lutou pela radicalização dos processos democráticos, enfrentando as desigualdades, fortalecendo o poder popular e os sujeitos políticos. Legenda Adriana Zanotto